Sendo a presença de novo, e vamos conversar sobre a importância das distritais. Como vocês sabem, o programa desta presidência, o Alfredo Benetitinho, é o TRIPER, nos quais o principal está nas distritais. Porque as distritais são os órgãos, os braços e as pernas da Associação Comercial de São Paulo. Ela atinge a todos os recursos, a todas as fronteiras da cidade, e a todos os povos comerciais, todas as comunidades. E é isto que nós precisamos aproveitar. Como é que são feitos que tiveram, outras que estamos conhecendo, e hoje vamos conhecer o mundo físico, o comércio, das novas técnicas, das relações entre as pessoas e o mundo virtual. Todos esses aspectos fazem parte do nosso aprendizado e da nossa necessidade de levar até os nossos companheiros em todos os bairros da cidade de São Paulo.